Para quem viu o Livro da Selva, o remake de Imagem Real do Livro da Selva, filme em que eu também participei, podem esperar o mesmo nível incrível de qualidade técnica. Parece que estamos mesmo a ver animais verdadeiros, é incrível, eu não sei de facto como é que é possível chegar àquele nível de perfeição técnica de cada pelo da juba, cada movimento, é tudo tão perfeito que nós pensamos que estamos mesmo a ver animais e estamos a ver aquelas paisagens inacreditáveis, aqueles desertos, as sabanas, tudo aquilo é de cortar a respiração, só a nível visual é uma coisa que já vale a pena, e depois eu acho que as interpretações são todas muito boas, o filme está muito interpretado como se fosse um filme de imagem real, de pessoas, como se fosse um drama, como se fosse um thriller, como se fosse um filme como outro qualquer, já esqueces que estamos a falar de animais, já só estás a pensar mesmo na história e naquelas emoções todas. Foi muito giro cantar, até porque é uma canção que já vem do filme de 94, já vem da animação, mas a canção está um bocadinho alterada, e é uma canção muito interpretada, muito falada, aquela canção é quase o discurso que ele faz, porque é o momento em que ele convence as hienas a colaborarem com ele, no golpe, e é muito forte também essa canção extremamente. Falando do Scar, por exemplo, o Scar do filme de 94, às vezes até dava vontade de rir, porque é aquele vilão que tenta ser mau, mas depois as hienas não fazem o que ele quer, as hienas são parvas, depois o plano corre mal, pronto, e há momentos quase temos pena do Scar, coitado, ele tenta ser muito mau e depois não consegue, e aqui não, aqui não dá vontade de rir, de certeza, porque ele é mesmo muito mau, ele é mesmo muito negro, negro de alma, digamos assim. Fiz o Ernesto de la Cruz no Coco, fiz o Balu no Livro da Selva, fiz um monte de outras coisas, mas de repente, chegas ao Rei Leão e parece que há qualquer coisa de especial, e mesmo para mim, que sou um veterano destas andanças, e há mesmo, há mesmo qualquer coisa, é um filme tão icónico, e há uma personagem tão icónica, como tu próprio disseste, mesmo para nós, no mundo das dobragens portuguesas, de que eu faço parte há 25 anos, é um filme marcante, porque foi o primeiro filme da Disney que foi dobrado em português de Portugal, marcou o início das dobragens em português de Portugal dos filmes, porque até então os miúdos viam os filmes com o português do Brasil, e depois essa situação mudou e foi um filme marcante. Eu acho que a grande mensagem, a mensagem principal do filme é que temos de assumir as nossas responsabilidades e temos de nos chegar à frente daquilo que a vida espera de nós. Eu acho que essa é a grande mensagem do nosso herói, que é o Simba, começa o filme pequenino e depois cresce, e ele começa por fugir, por um misto de emoções, de medo, de culpa, tristeza, e depois acaba por descobrir que tem que voltar e tem que assumir o seu lugar, e tem que cumprir as suas responsabilidades perante a comunidade, e daquilo que as pessoas se esperam dele. Isso é uma mensagem importante hoje em dia, às vezes temos que vencer o medo, temos que ser capaz de vencer o medo, e chegarmos à frente e cumprirmos o nosso papel. Tchau!